O que eu tô comendo? Eu tô comendo patê de... esse aqui é um patê... o patê de atum eu... Acabei, desculpa. E aqui, ontem eu fiz o patê de atum, patê de presunto e o patê de azeitona. O patê de azeitona não foi pra mim. O atum foi... Tá, vamos ver então o chamãe elemental, ok? Engasgou com o farelo... não. Não. É tipo um... é tipo isso, tipo isso. Não é o farelo. É tipo quando fica um pãozinho assim, sabe? Tá, então a gente tem quaking, bolstering e tyrannical. Então eles passaram no primeiro trash e tá. Aqui o que você tem que ver aqui? Aqui você tem, primeiro que o quaking não pode tomar cuidado com os milis e... Aqui você tem que... esses bichos grandão, o tug, Toda vez ele... ele... ele toma uma coisa que ele fica mais forte e corre. Isso você não precisa interromper. Agora, aquele pequeno primeirinho ali, aquele refreshment vendor, que é o vendedor de refresco, sei lá, de refresco, ele tem duas skills. Uma é um heal. É uma coisa que ele joga no amiguinho e cura. Você não precisa interromper. A cura é muito pequena. Mas a outra skill você precisa. O que é essa outra skill? Ele vai mirar numa pessoa e ele vai dar um cast. É um challenge. Vai tu, 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 tu. Já dá dano. Só que se esse cast acabar, a pessoa toma 5 segundos de stand. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Aí, tá vendo o grupo da direita? Que deixou 3... os Mac Jockey entraram. Tá vendo que eles pegaram 3 robôs? É exatamente o que eu falei. O fato de você deixar eles entrarem no robô, é mais porcentagem, vamos chamar de graça. Ok? Não é bem de graça, mas é um pouco de graça. Então, vamos ver. O pessoal da direita usou o BL nos robôs pra tentar pegar o máximo de porcentagem possível aqui, ó. Então, eles pegaram 1, 2, 3. Só que o problema é... Tá vendo que tem um robô, ó? Esse robô tá quase morto. Se esse robô morrer agora... Fodeu. Eu não vou falar que eles perderam a dungeon, mas é quase. Olha lá. É, ó. Fodeu. Se bem que os outros tão morrendo, mas, cara... Porque o robô tem muita vida e agora aumentou mais 20% de vida. Então, eles vão ter... Olha lá. Olha o tamanho desse robô. Nossa, esse robô tá dando uma escudada. Beleza. Foi suave, mas demorou um pouquinho. Mas olha o que eles pegaram. Tá vendo que eles pegaram 4 bichos e deu 18%? Essa é a vantagem de você deixar o cara ativar o robô. De novo, ele vai ativar o robô ali em cima. Vai ativar o robô na... Ó. Dois robôs ativados. Então, a gente tem mais dois robôs e cada um dos robôs é 3,8%. Acho 3,4%. Então, é muita porcentagem que a pessoa pega e não é tão difícil o robô. Porque o robô, ele só tem duas mecânicas. Ele tem uma que ele fica soltando o escudo na frente, que você não pode bater na frente. Que é 3, né? Um escudo na frente, então você não pode bater na frente. Uma que ele bate na frente de onde tá o tanque, então não fica na frente. E uma que atrás dele, tá vendo que fica essa poça amarela? Essa poça amarela, você não pode tomar, senão você toma desoriente. Se o tanque tomar, ele perde o agro e provavelmente vai wipe-a, porque ele vai virar num DPS, vai matar. Mas não é nada difícil. Contanto que o tanque fique andando, é de boa. Então, ó, tá vendo que eles já pegaram 20%, porque essa primeira parte dessa dungeon, ela é super mais tranquila. Então o pessoal tende a pegar porcentagem logo no começo, do que pegar depois. Porque depois é bem mais chato. Nossa, calma que o tanque pegou, tipo, vários stacks ali. Agora, como a gente... Aí, tá vendo? O Tekken roll nessas horas, talvez fosse bom. Mas nada que esses rogues não consigam bater tanto também. Vamos só dar uma olhada. no equipamento, a diferença dos Warriors. Porque os dois são Night Elfes, correto? Night Elf... Não, Dwarf. Tá vendo? Temos um Dwarf. Porque, de novo, esse aqui não dá, porque como eles têm um Xamã, eles não podem meter tudo Dwarf. Meter tudo... Perfeito. Então, na direita, eles vão ter mais facilidade em dispelar Ripping, dispelar Debuff, tudo isso, tudo isso eles vão ter mais facilidade. E o da esquerda, eles podem passar com Shadow Mel nessas coisas, ok? Purê de batata tem que ser priorizado. Purê de batata é... Sim, não vou falar que é prioridade aqui, porque o WoW é prioridade, mas logo depois de WoW é purê. Patê de purê de batata... Caralho, imagina um patê de purê, mas purê já é um meio patê. Eles podem... Sim, eles podem escolher. Quando a gente, depois de acabar o campeonato, o pessoal queria que eu entrasse no servidor. Eu tenho como entrar no servidor lá. Então... Sim, você pode escolher a raça, você pode escolher o seu equipamento, você pode escolher... Não é... Isso aqui não tem nada a ver com live. Nada. Nada, nada. Então, a maioria desses caras joga na Horda, mas no torneio foram pra Aliança por causa disso. Então... É tudo... Você que define na hora o que você vai fazer. Você pode... De uma... De uma danjão pra outra, você pode mudar de raça, você pode mudar de trinket, você pode mudar de o que você quiser. Entendeu? Purê de batata, pôr no cachorro quente é crime. Não, como é crime? Para. Eu vou te passar depois do jornal, depois de você ver. É... Não. É... Tem que colocar no purê de batata. É... 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 É lei. É lei da ONU... Do Globo. É da ONU. É coisa da ONU. Não é do Brasil, é da ONU. Tá? Então, vamos lá. A gente ainda tá vendo os caras puxando robôs. Note que todos esses pulls que eles estão fazendo, tem robô, tem... O tug, que é o cara que... O cara que cresce e fica vermelho, mas normalmente tem um, no máximo, dois desse refreshment vendro aqui, que é o cara que solta o laser azul que eu falei. Então, eles estão fazendo ao máximo pra não puxar os casters. Por que que eles não puxam os casters? Porque quando vem isso aí, o hippie, tá vendo? Que é tudo melee e tem três aqui atrás. Só estão três que estão soltando grave bolting. Exatamente por causa disso. Porque esse grave bolt é o que é mais chato, porque você não tem como juntar fácil. Então, se você só tem poucos casters, você faz o hippie tudo junto, você faz o hippie mais fácil. Tá? E fora que eles já tem 40% no começo do DG. Então, eles vão poder dar, tipo, dois shrouds e passar por tudo. Entendeu? Vocês são paulistas demais. Sim. 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 Ai, Deus do céu. Então, basicamente, os dois estão fazendo. O grupo da direita já tá em 50%. Note. Olha lá. De novo. Pegaram dois assassinos, dois McJockeys que eles estão deixando entrar no robô, ok? E um refreshment vendor. Então, tem um caster, o resto tudo melee. Na direita, a gente tem dois robôs, o resto tudo melee. Não, tem um caster ali, um refreshment vendor. Então, esses grupos, eles, basicamente, fazem a dungeon bonitinha pra ter o mínimo de casters possíveis. Porque esse caster, esse cara que casta magia de longe, solta magia de longe, que solta esse grave bolt, é muito treta. Se você tem vários espalhados, é horrível pro tanque tancar, é horrível pro DPS bater, é demorado, é desagradável, ninguém tem tanto interrupt assim. Então, calma que esse robô tá grande aqui, ó. Esse robô tá grande. Tá? Aí a gente tem uma morte do nosso amigo Rogue ali. Rogue sofreu um acidente de trabalho. Tá? Mas eu entendo que vocês, eu entendo que vocês têm preconceito contra a purê, tanto que a gente tem o emote do morte ao purê, que eu sou contra, mas porque vocês pediram, eu fiz. Acho que pode acabar aparecendo algum paladino hoje. Hum... Semana que vem, sim. Porque é do time da Ásia. A Ásia tá usando bastante paladino. Acho que hoje não. Hoje não. Oi, Tanner. Talvez semana que vem, mas não dá pra saber. Mas acho que semana que vem vai ter aparecendo um paladino retributo, vamos supor. Com certeza. Isso, esse aí, o Cristiano mandou. De novo, só contra o emote, mas eu precisei fazer porque vocês estavam pedindo, né? Então... Mas super contra. Ó, tá vendo que o McJoker vai morrer? Péssimo, ó. Esse grupo da esquerda mandou uma olha ali. Eles pegaram um bolstering, tipo, muito, muito no começo. Então, tá vendo que tem uns robôs que vão demorar muito pra morrer? Mas, de novo, vamos repetir. Eles nem fizeram o primeiro boss e eles já estão com 60% da dungeon feita, basicamente. Esse aqui vai acabar com, ó, 3, 6, vai acabar com 70%, um pouco menos, talvez. Então, basicamente, eles estão fazendo a dungeon inteira antes de começar a dungeon. Entendeu? Então, de novo, essa primeira parte da dungeon é a mais fácil. Então, eles fazem 70% aqui pra depois não ter que fazer basicamente mais nada e só passar a dungeon inteira sem fazer nada. Tá? Então, isso é bacana. Isso é legal. De fazer. Isso no live, muita gente faz também. Até que é comum. Não assim de deixar o robô passar. De novo, mais dois robôs. Então, o time da esquerda vai ter uns 76. Mas, vamos ver o quanto que eles vão fazer. Hum, o tanque tomou o bagulho. O tanque tomou o negócio, ele tá com, acho que é 15 ou 20% a menos de vida. Tá vendo aquele debuff rosa aqui? Ele tomou aquela porrada da alma. Então, ele perdeu vida total. Então, isso é um problema. Se bem que é só um, eu não lembro quanto é a porcentagem, mas o importante é que ele perdeu vida total. Não é pra ele tomar isso aí, mas tomou, ele deu charge pra cancelar o negócio, tomou, acontece. Aí, aqui na direita, gente, tem 75%. Acho que o grupo da esquerda vai aparecer com um pouquinho mais, acho que vai ter 3, 6 e mais um pouquinho. Ah, ainda tem a última parte aqui, ó, 3. Tem mais um robô aqui, a gente tem, vai ter 77, olha lá, vai ter 78. Isso. Sendo que eles ainda, eles vão fazer 100, quase 100% no começo. Lembrando, eles só deram 1 BL ainda, ok? Eles só deram 1 BL ainda. E eles estão com quase 80 e poucos por cento de, no começo da DG. Tá vendo? Então você vai ver que acabou, isso aqui, você vai ver do primeiro pro segundo boss, se bobear vai estar todo mundo na montaria, e foda-se. Do segundo pro terceiro boss, se bobear também vai ser meio que montaria, e foda-se. Vai ser tipo isso a DG. Então a gente já tem 78% ali, aqui vai ter, você tem 80, 82, aqui 82 e para em 82. Aqui vai ter mais. Aqui vai ter 83, 84, acho que 85, ou 84 e pouco. Aqui vai ter, esse robô aí dá 3, aí 82, 86, aí vai ter mais, tá vendo? Porque o robô é 3%, 3 e caralhada. Então aqui, antes de ter o primeiro boss, eles já vão dar quase, então 90, vai ter tipo 90, 3% antes de ter o primeiro boss. Então eles vão dar, é... Shroud, Shroud, Poção Invisível, não importa. Mas tipo, você fala assim, nossa, mas tá demorando demais. Não tá demorando, porque de novo, eles vão ter que fazer nada na dungeon. Absolutamente zero. Porque de novo, do primeiro pro segundo boss, você não precisa matar nada. Do segundo pro terceiro boss, você não precisa matar nada. E do terceiro pro quarto boss, é a mesma coisa. sendo que no último boss, do lado do boss, tem um robô e três bichinhos. Eles já dão o suficiente. Olha lá, agora o robô vai começar. Como é que esse boss funciona? Esse boss vai ter algumas brincadeiras. Número 1, ele vai levantar, ele vai explodir, isso aí, todo mundo vai voltar pra longe, dá dano em todo mundo e volta. Tá vendo que o dano é alto? Agora vai lá, ele começa a jogar bombinha e você tem que jogar a bomba no boss. Como é que eles vão fazer? Eles jogam uma bomba, depois esperam o debuff, aí vai soltar a última bomba. A última bomba tá lá, eles vão esperar o debuff quase acabar pra soltar a bomba. E ele solta essas moedas, as pessoas vão jogando moedas. O tanque tem que tirar o boss de perto das moedas, pra quando o boss chupar as moedinhas, olha lá, ele não pegar as moedas. Porque quanto mais moeda, quanto mais buff de moeda o boss tem, mais dano ele dá. E aí tem esse Shocking Claw que ele mira no lugar da sala e dá o raio. Entendeu? Sim. É, porque o boss tem mais dano que o cara apanha. De novo, o negócio aqui é ver as moedas. A gente tem que ver as moedas. Quanto buff de moeda os caras vão pegar. Tá? Olha lá, chutou, lá aqui na esquerda. Vamos lá, chutou uma vez, espera um pouquinho, chutou outra vez, agora ele vai lá do outro lado, os roubos estão correndo porque estão em pânico e chutou a terceira vez. O boss está apanhando muito e bate. De novo, está vendo que o boss está longe das moedas de ouro ali? Está vendo? Porque o boss não pode pegar stack. Esse dano que eles estão tomando não é desviável. Então, se o boss pegar a moeda, fodeu. Tá? Então, de novo, sai de perto das moedinhas. Olha lá, aqui ele puxou. Ele está puxando moeda. Está vendo que ele está puxando moeda? Então, se a gente olhar o cara da direita agora, quando ele der o static pulse que bate em todo mundo, vai dar dano. Vai dar muito dano. Vamos ver se ele vai chegar a soltar. Ó. Ó. Puxou moeda também na esquerda. Mas o... Vamos ver. Olha lá. Olha o static pulse na direita. Quando vai dar dano, usaram o cooldown defensivo. Maravilha. Foi ok até. Na esquerda, shocking claw. O pessoal do Xamã, o Xamã, o Xamã derreteu o boss aqui. Mas lembrando que eles têm 10% a menos. Olha lá. Está vendo que ele usou karma? Teve o monk que usou karma exatamente por causa disso, porque ele sabia que ia doer. Normal. Mas esse boss parece fácil quando você está fazendo com pug e level baixo. Mas esse boss é foda no Tyrannical. Muito, muito foda. Aí, ó. Vamos lá. Acabou o primeiro bar. 1, 2, 3, e... Montaria e Shroud. Agora eles vão puxar esses bichinhos. É tudo junto. Não tem problema. Agora, esses mobs aí. Você tem que tomar cuidado com aqueles Earth Shaper ali que eles soltam os raios. Os negócios de pedra em você. Não é problema. E lembrando que quando esses mobs estão para morrer, eles explodem. Você tem que sair de perto e eles soltam essas bombas. Esse Final Blast aí. Está vendo? Eles explodem. Você não pode ficar perto. Me vira e mexe e morre. Só que lembrando que como eles têm bolstering, eles se matam igual. Não muda em nada. Pegou 100%. Então, o time da esquerda... Se eles não puxarem mais nada... Beleza. Mas se eles começarem a puxar mais bicho agora, já não compensa. O time da direita está com... Vamos ver. Talvez uma porcentagem mais certa. Talvez. Vamos ver. Então, eles fizeram 100% antes de terminar a dungeon. Mesma coisa. O time da direita vai fazer, acho que é a mesma coisa. Hinami 89. Muito obrigado pelo follow. Você tem que ser à vontade. Alguém falou repolho, pimentão, temperada... Eu não vou. Deve ser o pão. Eu não vou lá. Quais afixos? A gente tem... Tyrannical, Bolstering e Quaking. Tyrannical, o boss fica mais foda. Bolstering, quando o bicho morre, os outros têm mais vida e mais dano. E Quaking é o que dá... Esse dano em volta na direita que a gente está vendo ali nos milis. Tá? Aí, o segundo boss, super simples. Você tem que primeiro sair da frente do boss quando ele bate no chão. O tanque, isso aí, ele mira no tanque. Aí, os Hades, eles ficam correndo na pessoa. Está vendo que os milis estão tomando um dotzinho vermelho? Quando o Hades encosta em você, você toma bleed. Encosta em você, você toma bleed. Encosta em você, você toma bleed. Então, você tem que correr. E, eventualmente, o boss vai fazer com que um dos Hades fique grande. o cara grande, ele não toma mais stance, se não me engano. Só que ele apanha muito mais. Ele dá mais dano, ele apanha muito mais. Então, é só você mirar no Hades grande. Aí, você mata todos os Hades tudo junto. Depois, o Hades, o boss vai invocar o Hades. Só que ele invoca o Hades e ele turno o Hades. O Hades não só dá mais dano, como ele apanha mais. Então, ele não faz nada. Tá? A gente, sim, eu jogo na Aliança e eu jogo no Nemesis. Exatamente. Falou de comida ruim, claro que... É, o quanto está ali, né? Só para falar. Tá? Então, ó, os dois estão com 100%. Não. O grupo da esquerda está com 100%. Então, o grupo da esquerda ele fez 100%. O Hippin, supostamente desnecessário. Se o time da direita não encostar em mais nada, o que eu acho difícil, eu acredito que eles ganharam, eles vão, eles devem ganhar em questão de tempo. Não sei em questão de DPS, porque eles podem estar batendo menos, mas não importa. Tanto que eles estão fazendo o boss depois. Tá vendo que eles estão chegando depois? Porque eles estão um pouco atrasados ali na dungeon. mas vamos ver como é que eles fazem no terceiro e no quarto boss, né? Vamos ver. E o Bruno MTD, muito obrigado pelo Fossil, sem ter essa vontade. O único erro seu é jogar na Ali, não tem problema. Tá todo mundo na aliança aqui, tá vendo? O futuro é a aliança, tá vendo aqui, ó? Night Elf, você quer que eu mostre aqui? Night Elf, 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 Mano, o futuro é aliança. Isso, o bagulho do purê é coisa mais da aliança, não é nem de São Paulo, é da aliança. É coisa que tem Stormwind, passa em Stormwind, tem um negócio de purê na frente. Tá, então vamos ver como é que eles vão fazer. Eles têm um Shroud, o time da esquerda eles têm um Shroud ainda. Tá vendo que eles estão andando separado? É por causa se o Quaking der ali não peguem todo mundo. Isso é pouca coisa, mas não é. Ó, coloca a montaria, vamos ver o que eles vão passar. Ó lá, um, dois, três, correu, põe da Shadow Meldy, Vanish, Fear, o Warrior tá correndo, tá usando a poção, usou tudo, chegou lá e Shadow Meldy. Ó lá, o Warrior saiu correndo e deu Shadow Meldy ali. Shadow Meldy, Shadow Meldy, Vanish, Vanish, tranquilo, nem encostou em nenhum trash. Passou tudo. Terceiro boss. Detalhe, o time da direita não pode fazer isso, porque eles têm um Dwarf Shaman. Dwarf Shaman só se ele morrer e der Reincarnation. Mas ele não tem, é, mas ele não tem Shadow Meldy, ok? Eu sou da área, adoro por ele. Tá, meu garoto. Cara, você tá em casa aqui, fica tranquilo, você tá tranquilo. Tá? Então vamos lá, o terceiro boss, mesma coisa, o terceiro boss ele vai soltar essas postas no chão e ele vai mirar numa pessoa e ele vai empurrar essa pessoa pra longe. Você só tem que ir pra direita. Aí, tá vendo? Você só tem que dar um passinho pra direita que acaba. Esse boss não faz nada. Fora isso, ele tem um debuff que ele solta em 1 melee e no tanque. Só que do mesmo jeito que as outras vezes você pode refletir, esse debuff você pode refletir pro boss também. Então, mais uma vez que o Warrior também é muito bom na sua DG. Tá? Você pode refletir essa porra puder. Ó, na direita a gente vai ver, tá vendo que o tanque tá se matando porque o tanque é do Arf. Tá vendo que o shaman tá se matando? Olha aqui, tá vendo? Se matou e se matou porque não são night elves. Então, são essas coisinhas que talvez façam diferença. Tá vendo? E aí reviveram no Quake. Ai, quase que ele morreu. Então, tá vendo? E isso é uma coisa interessante. Tá vendo que eles foram, morreram e reviveram. E agora começaram o boss. BL aqui, faltam 2 minutos, só que BL aqui faltam 2 também. 2 de 20, 2 de 10. Então, tipo, aos poucos, a method tá ganhando por causa dessas coisinhas pequenas, entendeu? Correu, deu shadow meld, não precisou se matar, já começou o boss, o outro time teve que se matar, reviver. São poucas coisas ao tempo que vai acumulando. E agora, desse boss pro próximo boss, vai ser praticamente a mesma coisa. Eles vão chegar no último boss, ignora tudo, chega no último boss, mata o boss. Você nunca viu na coisa? Você nunca viu na Stormwind a imagem do poré assim? Tá ganhando quem tá do lado esquerdo. É, basicamente, a blígida coloca o lado esquerdo quem... O time da esquerda vai ganhar, bota esse cara na esquerda. Eles deixam na tela maior quem está ganhando, isso é verdade. E lembrando que mesmo assim, o time da Method já fez o Ripping de 100%, tá? Porque o time da direita nem Ripping fez. Claro que eles não precisam fazer, mas eles precisariam matar mais um nobby. Hum. É, agora acabou o Shroud. Tem outro Shroud? Não. Eles têm Shadow Mel de novo? Eu acho que eles têm, não tem? Tem, vão ter Shadow Mel de novo. Shadow Mel de novo e ignorar os bichos. tá vendo? Isso é o que o Night Elf faz. Por isso que grupos que não podem... Por isso que eu tava falando... Lembra que eu tava falando do Paladino ontem? É, mas cedo ficou ontem. Lembra que eu tava falando do Paladino? É exatamente isso que eu tava falando. Não é que o Paladino é o problema. É que o... Pelo fato do Paladino não poder sair Night Elf, pode-se que atrapalhe. Tipo... O Xamã. O fato do Xamã não poder sair Night Elf, no caso, pra aquele grupo foi um problema. Tá, tá ganhando aqui na... Muita batata... Tá, esse boss... Vamos lá explicar com esse boss. Primeiro que você tem que olhar esses robozinhos aqui. Tá vendo que tem umas navezinhas no canto? Aquelas navezinhas mostram aonde os robôs vão atirar. Tá vendo que vai começar a lotar a sala de míssel? Olha lá, tá vendo? Então foi da direita pra esquerda e de baixo pra cima. Então você tem que ficar ligado nessas navezinhas. A navezinha vai te mostrar onde você vai poder ficar e onde você não vai poder ficar. Fora isso, o boss ele mira o míssel... Olha lá, essas naves aqui. Tá vendo? Foca aqui, tá vendo? Essa navezinha aqui, tá vendo isso aqui? Então, vai ser aqui o fogo e aqui. Então vai ser na direita da sala e no fundo. Então vai ser aqui, aqui e aqui. Tá vendo? Então, quando você for fazer essa batalha, você tem que ficar de olho nessas naves. Fora isso, um míssel num ranged, o ranged tem que sair, tomar um míssel e volta. Aí no 50... Fora isso, você desvia da metralhadora. Aí o que acontece? Em 50% ele fica imune e ele vai colocar três pilares no chão. Ele vai mirar numa pessoa, essa pessoa tem que ir pro pilar e fazer o boss bater no pilar como se fosse o Robotnik. Ok? É o momento Robotnik. Tá vendo? Ele vai mirar numa pessoa, ó, mirou no Druida, o Druida foi pro pilar, aí vai o Robotnik, ó, Robotnik e bate. Beleza? Enquanto isso, dá um dano desagradável e tem dois Hades que você tem que cancelar e você tem que desviar das skills. Mirou no Monk, o Monk vai pra lá, sai de cima do bagulho, quase que o Monk morre. Beleza. Aí depois, volta pra primeira fase, os robôs vão sair, tá vendo que os robôs tão saindo aqui? Os robôs saem, fica de olho nos robôs, acabou. É esse o boss. deram o BL e... Didi. Ah, e tá vendo o grupo da direita? O grupo da direita teve que morrer pelo jeito de novo, porque não são na T-Office. Entenderam? Deu pra entender, todo mundo entendeu como é que funciona o boss. Esse boss. Ó, de pouco em pouco, o time da Métod tá com 20 segundos na frente, basicamente. Só que, na verdade, a porcentagem é mais, né? Ah, e o time da direita pegou 1% porque eles pegaram a bomba. Eles pegaram a bombinha. Quando você passa em cima da bombinha lá e faz ela explodir, ela dá 1%, ou 0,4%. Então, você pode optar por fazer isso. Então, o time da direita nem precisou matar o Thresh. Eles pegaram a bombinha, deram o Shadow Melch, ignoraram o Ripping e foram pro boss. Ainda assim que fizeram rápido, mas o time da Métod foi mais rápido, não pelo fato deles serem tudo Night Elf, mas isso ajudou bastante. E acabou. Beleza, nice. Então, isso é uma coisa que você vê o pessoal fazendo no live, mas não tanta coisa. É...